Preste atenção porque o assunto no Shop Tour agora é muito sério, viu? A gente vai falar sobre a segurança, principalmente a segurança da sua família. A violência urbana aumenta a cada dia. A cada dia que passa a gente fica mais desesperado de pensar na hipótese de parar num semáforo à noite, principalmente na companhia dos filhos. A Paula vai contar pra gente agora do isofilme de semiglindagem que você só encontra aqui na Solar Film. Paula, o que é que garante a segurança desse isofilme de semiglindagem? Bom, Júnior, o que garante a segurança desse filme é a combinação do adesivo aeroespacial que funde o vidro com a película, juntamente com as fibras trançadas e poliésterótico. Fora isso, você vai estar simplesmente escurecendo o vidro do seu carro. Então o grande diferencial, o segredo, na verdade, não está na espessura, está sim na disposição das fibras. É isso que garante a segurança pra minha família. Exatamente. E ele aumenta em quanto a resistência? Ele aumenta em 20 vezes a resistência do seu vidro, justamente por essas fibras trançadas, tem um adesivo que é feito pela NASA, desenvolvido pela NASA, que deixa a resistência. Tecnologia de ponta. E a gente vai provar toda essa qualidade, essa resistência, a gente vai fazer agora um teste inédito. Eu, pelo menos, é a primeira vez que eu faço aqui no Shop Tour. Vale a pena você conferir, presta atenção. Vamos lá. Olha só, temos aqui dois carros. Neste carro, temos aplicada a película, o isofilme de semiglindagem da Solar Film, ali dentro das bexiguinhas, simulando você, sua esposa, seus filhos. E o nosso ladrão de plantão pode vir aqui fazer o teste. Eu vou, inclusive, me afastar pra minha melhor segurança. Difícil. Agora temos este outro carro, também com as bexiguinhas, simulando a sua família. E ele não tem nenhum filme aplicado. Nosso ladrão, por favor, vou me afastar mais uma vez. Caramba, olha o que aconteceu com as bexigas. Detalhe, presta atenção. Paola, agora quem quer ter essa segurança, liga pra onde e faz o que o endereço de vocês. Rua 24 de Maio, número 1750. Esquina com a Rua Chile, muito fácil. Bem, esquina com a Rua Chile. Telefone de vocês. 33326161. Conheça um pouco mais também entrando no site solarfilm.com.br. Essa é a segurança pra você e pra sua família. Fundamental nos dias de hoje. Vem pra sua lá. Vem pra cá. Vem pra cá. Vem pra cá. Vem pra cá.